Olá, meus náticos, tudo bem com vocês? Quero aprender um prepol nutritivo para os cabelos. Aquele prepol que ajuda a dar maciez, brilho, pontas espigadas, cabelos porosos e ele vai dar uma nutrida nos fios. Antes daquela da sua baladeira, vem comigo aí que eu vou ensinar a vocês. Para começar, eu bati uma folha de babosa no liquidificador e ela ficou assim, desse jeito, uma folhinha. Certo? Gente, a babosa é rica em propriedades que hidratam e recuperam os fios, além de dar brilho e maciez. Além da babosa, eu usei também o Depantenol, tá? Provitamina B5, que hidrata, nutre e dá força aos fios. Eu tô gostando muito de usar esse Depantenol. Mais óleos de rosais, hidratação intensa, fortalece os fios, brilho extremo para cabelos secos, cacheados, ondulados ou em transição. Essa misturinha é sensacional. É só misturar tudo muito bem e passar nos cabelos antes da lavagem. Olha o meu cabelo como tá. Olha as pontas do meu cabelo como tava. Isso aí é por causa do coque que eu fico quase todos os dias, né? No calor desse, não tem como ficar de touca. Então, vamos lá passar a misturinha em todo o cabelo. Eu passo a mistura do comprimento às pontas, encharco bastante as pontas dos cabelos, tá? E deixo agir aproximadamente uns 30 minutinhos e faço a minha lavagem pra fazer a minha hidratação. E o resultado é esse. Cabelo bem nutrido. Olha como melhorou as minhas pontas. Aí eu finalizei o meu cabelo só com a escova rotativa. Usei prototérmico, é claro. Usei a escova rotativa e coloquei na touca e o resultado é esse daí. Pontas maravilhosas, né? Certinhas, bonitinhas, como a gente gosta, né? Não vê mais aquelas pontas espigadas. E olha o brilho que deu nos fios. Tá aí pra vocês mais uma receitinha. Mais um pré-pou simples e fácil. E esse eu fiz com babosa, tá? Eu usei uma folha de babosa, tirei todo o gel e bati no liquidificador. Ficou aquela espuminha, misturei com os olhos e passei no cabelo. E o resultado é esse aí. Tá bom? Se gostou, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal, ativa esta bendita sineta e até o próximo vídeo. Tchau!